Para dois, tudo bem? Sabe por que eu voltei? Olha como eu estou. Eu estou na primavera. A primavera, ó, lembra o quê? Flores, isso. Nós temos quatro estações durante o ano. Então, começa com o verão, outono, inverno e agora a primavera. Isso, a primavera, que cheiro bom, cheiro das flores, das cores. É uma estação bem colorida e bem bacana. O que nós vamos fazer para dois? Nós vamos construir em uma folha branquinha a nossa primavera. Olha como eu construí a minha. Pássaros, flores, tudo muito colorido. E eu estou, ó, bem colorida na minha primavera. Eu quero vocês com uma primavera bem bacana. Façam aí uma linda primavera e manda para a Tia Ana. Posta lá no Classe 1. O sol levantou-se bem cedinho e com seus raios brilhantes acordou todas as flores do jardim. Ele queria que elas se preparassem para a festa. As flores foram acordando pouco a pouco, enquanto o sol as observava do céu. As margaridas, todas animadas, arrumavam-se para o grande momento de finalmente aparecer no jardim. Elas escolhiam cuidadosamente as cores que iriam usar no dia da festa. Os antúrios queriam marcar presença com suas cores vibrantes neste dia. E por isso, enfeitavam-se todos querendo ser os mais bonitos do evento. Os cravos, todos cheios de babados e orgulho, estavam certos de que seriam os mais elegantes. As rosas coloridas estavam animadas e ansiosas conferindo todos os detalhes, pois não queriam que nada lhes faltasse. No céu, as borboletas e os passarinhos voavam para lá e para cá. E quando desciam sobre uma florzinha, era sempre para ajudá-la a arrumar-se melhor, porque todas deveriam ficar lindas para o grande momento. Quando os girassóis apareceram, deslumbrantes, trazendo umas abelhinhas junto com eles, foi uma alegria só e todas as flores aplaudiram entusiasmadas. Flores e mais flores chegavam de todos os cantos, enfeitando o jardim. Muitas delas vieram de longe só para participar da grande festa. As joaninhas, as libélulas e os beija-flores também vieram, pois queriam comemorar o grande dia junto com as flores. Logo começou uma grande agitação no reino das flores. Você sabe por quê? Porque estava chegando ao jardim, naquele exato momento, a tão esperada primavera. Sim, aquela festa toda foi feita justamente para ela. E quando chegou, majestosa, arrastando seu vestido de luz pelo jardim, todas as flores ficaram fascinadas com seu encanto. A primavera, querendo mostrar sua gratidão às flores, pegou uma de cada espécie e fez um lindo buquê, todo colorido e perfumado. Escolheu algumas dessas flores para colocá-las nos cabelos e, olhando-se no espelho, abriu um lindo sorriso para os seus convidados. Ela andou pelo jardim e admirou-se com a beleza das flores que via, afinal, todas estavam magníficas. Foi então que a primavera abriu seus...